Que cara tem a terra com cara de nada? Para cuidar tem que amar, tem que gostar, tem que querer. Tem tanta coisa que vai embora antes de a gente conhecer. Hoje, nesse Brasil tropical, às vezes até me sinto mal, meio carente, sem saber qual é o meu Brasil natural. A gente já pensa em bananeiras que 500 anos atrás nem estavam aqui. Onde estão todas as caras do Brasil que eu nunca vi? Vejo nossas matas devastadas. Há pouco eram florestas e logo já não mais. Hoje, se reerguendo, algo me perturba a paz. São ofeneiros, pau incenso e tantos que, como nós, não deviam estar aqui. Somos aqueles que para pavimentar calçada usam terra de sambaqui. Falo sobre gente dessa terra explorada e depois aterrada, pois ficou rasa. Desconheço minha terra. Como posso chamá-la de casa? As minhas plantas nativas eu nunca conheci. Hoje, eu sinto saudades do Brasil que não vivi. Dá para olhar e dá para perceber. Graças a Deus ainda, há um pouco a conhecer. Todo o esforço do cientista, do ambientalista em proteger. Defendendo o que resta, correndo risco de morrer. Clamo a meu povo, do campo e da cidade. Vamos juntos resgatar a nossa identidade. Nosso país foi invadido e saqueado, mas ainda nos oferece tanto para ser admirado. Mas para isso, é preciso agir. Adote uma planta nativa. Façamos nosso velho Brasil sorrir. Tem tanta fruta, tanta flor, que a gente nunca viu, que por inveja e ganância, sumiu junto ao Brasil. Tantas cores e sabores que deixamos de provar para satisfazer o olhar daqueles que não precisamos agradar. Hoje, não culpo ninguém, mas clamo por piedade para livrar da ilusão nossa humanidade. Ainda dá para arrumar com o pouco que tem. Dá para remendar, mas para isso precisamos acordar. Lembra-te dos teus avós, de todos os teus ancestrais. Estamos apagando o mundo deles junto aos nossos ideais. E ficamos com uma terra sem cara nenhuma, onde tudo é igual. Não tem cara de nada e, logo, já nem sei mais o que é real.